O dia B começa hoje, a 22 de maio de 2014, mas não se esgota nesta data. Olá, eu sou a Patrícia Garcia Pereira e nós hoje viemos fazer o dia B para iniciar a campanha. Olá, eu sou o Albano de Soares, estudo de insetos. Sou Eva Monteiro, sou bióloga, trabalho no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Que todas as pessoas possam fazer observações e registros da biodiversidade. Primeiro inscrever-se no site do Mundo na Escola. A biodiversidade está em todo o lado. Ir para a rua, para um sítio qualquer, nós recomendamos que se vá visitar uma estação da biodiversidade como esta que nós estamos agora, que é a estação da biodiversidade de Louros. Tem que ir munido de uma máquina fotográfica e muita paciência para observar e fotografar. Eu sou fotógrafo, profissional, tenho aqui uma câmera, mas não é preciso ter uma câmera destas. Basta qualquer tipo de registro fotográfico. Isso vai nos ajudar imenso, porque vai aumentar o nosso conhecimento sobre as espécies que existem. Andámos pela estação e fotografámos todas as espécies que achámos interessantes. Borboletas, escravelhos, libélulas, plantas, especialmente plantas com flor, que são mais fáceis de identificar. Mas também aranhas, bichos de pau, gafanhotos e aproveitámos um ótimo dia de primavera para ver a biodiversidade à nossa volta. Nós vamos colocar as nossas observações, tal qual como qualquer outra pessoa, no Facebook do Mundo na Escola, em que vai ser criado um álbum com o nome Estação da Biodiversidade de Louros. Mundo na Escola, Biodiversidade de Louros